Na correria do dia a dia, é fundamental que você tenha um carregador veicular VXCase. Temos aqui duas opções, 3 USB e 2 USB mais Type-C. Ambos são produzidos com a tecnologia Qualcomm Quick Charge 2.0, duas vezes mais veloz do que os outros. E então, que tal aproveitar o trânsito para carregar o seu dispositivo? E durante uma viagem, que a bateria do celular acaba rapidinho, principalmente quando utilizamos aplicativos como o Waze ou o Google Maps. Aí, é só plugar o dispositivo, de preferência com o cabo Dragon VXCase, e ele já irá começar a recarregar a bateria. Carregue até 3 dispositivos simultaneamente. Passe em uma de nossas lojas e procure saber mais sobre esse acessório que vai deixar sua vida muito mais confortável.